Mateus capítulo 6 verso 21, Jesus diz, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração Você pode repetir isso comigo? Diga, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração Vamos tornar isso mais pessoal, vamos ao possessivo, diga comigo, onde estiver o meu tesouro, aí estará também o meu coração Algo que eu quero chamar a sua atenção, é que de acordo com o próprio Senhor Jesus, isso não se limita a questões espirituais Porque ele começa falando no início do versículo, os versos na verdade 19 e 20 diz Não acumulem tesouros sob a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, onde ladrões escavam e roubam Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam Aí vem o verso 21, por quê? Ele vai dar um motivo de por que você deve escolher não só onde entesorar Mas em que tipo de tesouro investir Então é nessa explicação, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração Que reside o motivo da lógica apresentada Basicamente, o que Jesus está dizendo, que aquilo ao qual eu e você atribuímos valor Estabelece um destino, na direção da qual eu e você nos movemos Então se a gente entende que juntar tesouro material, na perspectiva econômica é importante Nós vamos correr atrás disso E aqui Jesus não está dizendo que a gente não pode ter, mas ele fala de acumular A palavra tesourismo fala de amontoar Porque tesouro é aquele tipo de coisa que na perspectiva natural, econômica, monetária, financeira Quanto mais você tem, mais quer ter Então acaba se tornando uma obsessão, uma busca sem fim Então o Senhor diz, se é isso que é o seu tesouro, seu coração vai estar naquilo que é terreno Mas se o seu tesouro estiver em coisas celestiais, seu coração vem junto Basicamente o que Jesus está dizendo, é que seu coração acompanha as suas percepções de valor Ou seja, aquilo que é definido como de valor E aí não importa se estamos falando de valor material Ou de valor e percepção de valor para as coisas espirituais Mas aquilo ao qual você atribui valor, determina um trilho Esse trilho não só diz respeito a direção para onde você vai, qual é o alvo que você vai perseguir Mas eu diria que a percepção de valor, além de definir o trilho, a direção na qual você se move Ela vira uma espécie de força motriz E aquilo que te empurra no trilho em relação ao destino Juntar dinheiro é importante, bora trabalhar, bora lutar por isso, bora correr atrás Juntar tesouro no céu é importante, bora construir galardão Então não apenas o trilho que aponta a direção se estabelece diante de você Mas há uma força, uma força motriz, uma motivação Um combustível para que você se mova naquela direção Quando você entende que o que Jesus está falando envolve desde o natural até o espiritual Você começa a perceber que não cabe a desculpa de não ter o tempo para isso Porque quando você atribui importância a algo, você vai arrumar tempo Então talvez você tenha que sacrificar tempo de outras coisas que não são importantes Para arrumar tempo para aquilo que é importante Porque quando a definição de importância se estabelece O resto começa a se adequar de acordo com ela Então durante muito tempo eu dizia para as pessoas que eu não me exercitava porque não tinha tempo Eu descobri que era uma bela desculpa que eu acreditava nela Mas não era verdadeira Porque hoje o dom já é de arrumar tempo para aquilo que eu entendi que é importante para mim Que é importante para a minha saúde Então na hora que está faltando tempo para tudo O que é que eu posso descartar que não tem a mesma importância em relação a isso Então se você entende o que Jesus está falando, isso vai dirigir a sua vida Agora, quando a gente fala do reino espiritual Não dá para simplesmente ignorar o que Jesus está falando E que funciona também nas coisas materiais Que é o que? Essa é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção Quem não valoriza, não busca Se eu não atribuo valor a algo Eu não tenho o trilho, eu não tenho o destino claro a ser perseguido Eu não tenho a motivação Eu não tenho a força motriz, a dinâmica que faz com que eu corra atrás de tudo Então para mim, a valorização precisa ser o ponto de partido E algo que você vai descobrir, por mais que você tenha empolgação no início da conversão Essa valorização do que é espiritual não é automático e não é espontâneo Se fosse, Deus não precisava trabalhar conosco, uma conscientização Então em Colossenses no capítulo 3, de 1 a 3 A Bíblia diz, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que pensar e buscar Significa que há algo que eu e você precisamos intencionalmente fazer Para viver nessa consciência e nessa busca Se fosse automático, Deus não precisava dizer o que é que eu e você fazemos Então acredito que essa coisa de pensar mais Ela fortalece o que? A percepção de valor que nós temos Porque quanto mais eu penso nas coisas espirituais Mais eu consigo discernir o valor e a importância Quanto menos eu penso Ainda que distraído não significa que eu quero dizer que aquilo não tem valor Mas quanto menos eu penso nessas coisas, menos eu busco Então todo crente precisa viver o que eu chamo da percepção de valor E ao longo da escritura você vai descobrir isso Vai descobrir que a moeda do reino de Deus Ela diz respeito a importância Quando a gente fala moeda, eu sei que sou estranho, mas há uma moeda de troca Jesus usou essa linguagem Quando na carta à igreja de Laodiceia diz Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo Vestes brancas para que te viste Colírio para que unja os teus olhos a fim de que veja Quando ele está dizendo compra, ele não está dizendo que o reino espiritual tem um modelo econômico Ou de barganha Exatamente como nós fazemos o comércio do dia a dia Mas ele está dizendo ao mesmo tempo você precisa entender que para conseguir algo que está disponível aqui Você tem que oferecer alguma coisa Então ele não está falando de uma troca que vai levar a gente a ignorar a graça Ou considerar mérito Mas ele está falando de participação Eu e você entramos com alguma coisa E o que é isso? A única coisa que eu consigo encontrar em comum E eu gosto de quando eu estou estudando a Bíblia Buscar padrões recorrentes Aliás, quero encorajar vocês Todos aqueles que estão nos 100 dias da palavra A capacidade de ler a Bíblia em um período menor de tempo As pessoas dizem, ah pastor, mas não dá para memorizar e lembrar de tanto Eu digo, é verdade Você vai perder no que diz respeito a memorização Porque tem um volume maior de leitura Mas a capacidade de enxergar o todo Ela é fantástica Quando você lê a Bíblia em um período menor de tempo Então me preparando para os 100 dias Eu li a Bíblia toda no mês de janeiro Aproveitei o meu tempo de retiro, de oração Fiz a conta E falei para ler 30 Em 30 dias ou 31 dias Você tem que manter a média de 40 capítulos Eu acho que a média por 100 dias está 12 Perto de 12 Eu tinha que manter 40 Mas eu li a Bíblia toda Aliás, a maior parte do tempo Todo o Velho Testamento que eu li, estudei Eu estava lá em Israel Engraçado que eu dizia assim Acho que hoje eu vou orar ali no Monte das Oliveiras Esqueci de falar disso, vai ficar para o final Era para eu falar antes Eu não sei Mas assim Você vê os profetas anunciando o juízo Logo depois de ter lido Em qual momento da história eles entram Porque na hora que você está lendo lá Isaías Você nem lembra de quais reis Ele profetizou Onde é que o que ele está falando se encaixa Mas quando você lê em pouco tempo Isso te ajuda E te ajuda muito Então quero fechar o pariente Fazer aqui A você o encorajamento E isso me ajudou A encontrar muitos desses padrões Nesse tempo de janeiro Eu gosto o tempo todo de buscar padrões Recorrência E uma coisa que tem me chamado a atenção Nessas últimas leituras É quando a gente fala Que a moeda do reino de Deus é a troca Há um padrão recorrente nas escrituras Então você vai encontrar figuras diferentes Uma roupagem diferente Para falar a mesma coisa Por exemplo Isaías 55 Todos vocês têm sede Venham às águas E vocês não têm dinheiro Venham, comprem e comam Sim, venham e comprem Sem dinheiro e sem preço Vim em lente Como é que se compra sem dinheiro? Então Deus de novo está usando a figura da compra Mas você não vai comprar com dinheiro Quando Jesus diz Aconselho que de mim compre Ouro, colírio Veste branca Ele não está falando de usar o dinheiro que você tem Mas a ideia da compra está lá Então ele diz Quem tem sede Venham às águas Vocês que têm fome Venham e comprem Então muitas vezes Seja uma figura da fome Seja a figura da sede Você percebe que Deus está usando Isso é necessário Para que você consiga o que eu tenho Isaías 44, 3 Derramaria água sob o sedento Para quem é que Deus vai dar água? Para aquele que tem sede Por quê? Porque o que tem sede vai aproveitar a água Não vai desperdiçar a água Vai fazer bom uso da água Ou seja, a ideia por trás da figura da sede É percepção de valor O sedento dá valor à água E ele vai aproveitar aquilo que está sendo oferecido Mas Jesus diz aos discípulos Não deis aos cães o que é santo E não lancem pérolas aos porcos O que ele está dizendo? Você não entrega o que tem valor Para quem não reconhece o valor Do que você está oferecendo E Deus não mandaria a gente fazer nada Que ele mesmo não faça primeiro Então Deus também não entrega nada A quem não tem percepção de valor Outro dia alguém chegou para mim Ele falou, pastor, me explica um mistério Que eu tenho dificuldade de entender Eu falei, qual? Ele falou, o Jacó atrola o irmão Entregar comida em troca de uma promessa Do direito de promessa de genitura A gente entende Esperteza do irmão mais novo E bobagem do irmão mais velho Mas os céus autenticarem a transação dos dois Como é que o Jacó conseguiu Que os céus validassem Aquela negociação que ele fez Eu falei, a Bíblia não diz Que os céus validaram o ato de compra de Jacó Não, mas ele falou E a Bíblia não diz Que os céus validaram o ato de compra de Jacó A leitura bíblica Ou a releitura de Gênesis Feita lá no livro de Hebreus É Exaú desprezou o direito de primogenitura E quando Deus olha para alguém Que não atribui valor E disse, você não valoriza o que eu entrego Você não fica com ele Vai para o próximo Na linha de sucessão Que é quem está dando valor Ainda Que sem a revelação de Deus Está tentando usar de subterfuso Meios carnais e escusos Pelo menos havia percepção de valor Ele estava valorizando aquilo Que o irmão não estava valorizando Então ao longo de toda a escritura Você percebe o que? A percepção de valor É uma chave Então se nós estamos falando De uma vida espiritual intensa De buscar Deus Gente, quem não valoriza Não busca É simples assim Todo mundo acompanhando? Então a pergunta prática a ser feita É o que nos impede De valorizar mais Será que só nos falta Ler a Bíblia e saber? Logo depois de Mateus 6, 21 No 19 e no 20 Jesus não junta tesouro aqui Junta no céu Onde está o tesouro Está o seu coração Quando ele chega no verso 24 Ele diz Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou irá odiar um E amar outro Aí ele diz assim Ou irá se dedicar a um E desprezar a outro Então a gente fala Então a gente fala de amar e odiar Parece muito extremo Mas quando ele fala De dedicação e desprezo O que ele está falando? Muitas vezes o desprezo Dedicação A gente sabe que é uma entrega Que vem de alguma percepção de valor Ou eu me dedico A pessoa que eu valorizo Ou eu me dedico Porque a consequência Da minha dedicação É algo que eu atribuo valor Mas o desprezo Ele normalmente nasce do inverso Eu estou desprezando a pessoa Porque eu não dou valor a ela Eu estou desprezando Uma área específica A qual eu poderia me dedicar Porque eu não vejo lucro naquilo E muitas vezes O que acontece conosco Não é que a gente acorda de manhã Dizendo Deus, o senhor não é importante Eu não te quero Mas outras coisas Começam a concorrer Com o lugar dele Chamar nossa atenção A gente passa a dar percepção de valor A ela, se dedicar E a gente não percebe Que a percepção de valor De Deus começou a diminuir E consequentemente A dedicação a ele Então Se quem não valoriza Não busca A razão pela qual Nós não buscamos É qual? É muitas vezes Distrações E essas distrações Elas não estão relacionadas Necessariamente Porque um dia Eu e você acordamos Dizendo para Deus Não queremos o senhor De acordo com o ensino bíblico Elas podem brotar Até de coisas Que o próprio Deus Disponibilizou E ofereceu para a gente E aí Você Podemos entender Que muitas vezes A valorização Demasiada De certos prazeres E não estou nem falando Dos prazeres Pecaminosos Outro dia alguém Falou para mim Não pastor Pecado não dá prazer Eu falei Se não desse Ninguém pecava Hebreus 11, 25 Fala dos prazeres transitórios O problema é que ele não dura Ele se mostra rapidamente Que foi um engano Aquele prazer Durou quase nada E a desgraça Do resultado Ela vai durar Muito mais Mas obviamente Existe alguma coisa ali Porque senão As pessoas não pecavam Agora Há prazeres Que eles estão Não no terreno do ilícito Eles estão no terreno do ilícito E a gente pode falar De muita coisa aqui A gente pode falar De entretenimento A gente pode falar De alimentação A gente pode falar De uma série de coisas A gente cada vez mais Busca uma vida De conforto E quanto mais o mundo melhora Mais conforto a gente quer E o conforto Em alguns momentos Pode ser danoso Então hoje A gente não tem necessidade Quase nenhuma De movimento físico Isso está trazendo Comprometimento à saúde E se a gente não for lá Romper inércio Sedentarismo E dizer Então no mínimo Eu tenho que fazer Alguma coisa Que compense O prazer da vida Confortável Já que a gente não tem Mais tanto esforço No trabalho As coisas começam A se desequilibrar No reino espiritual Não é diferente Eu e você Precisamos entender Que algumas coisas São boas São confortáveis São prazeirosas Se a gente não souber Relacionar com elas Vai dar ruim E Deus tem uma didática Uma pedagogia Chamada abstinência Que daqui a pouco Eu quero usá-la Como contraponto É onde a gente Volta para o assunto Do jejum Por enquanto Nós estamos falando De atenção E de como Muitas vezes Prazeres Podem ser danosos Em 2 Timóteo 3,4 A Bíblia fala De pessoas que se tornaram Mais amigos dos prazeres Do que amigos de Deus Aí você pensa Não, está falando Do pecador Não, o pecador É escravo Tito Capítulo 3, verso 3 Faz a seguinte Declaração Pois nós também No passado Éramos insensatos Desobedientes Desgarrados E a Bíblia diz assim Escravos de todo tipo De paixão E prazeres Então a nossa condição Antes da conversão É de escravidão E outra O camarada Que ainda não converteu Ele é inimigo de Deus Romano 5 Fala da inimizade A única forma De sair da inimizade É a reconciliação Em Cristo Jesus Que nos permite A aproximação E a amizade Para alguém ser mais amigo Dos prazeres Do que de Deus Tem que ter convertido primeiro Tem que ter vivido A intimidade aqui Mas agora começou A viver um retrocesso Porque de quem Você quer ser amigo? Consciente ou inconscientemente De quem de alguma forma Te agrada Pelo menos mais do que desagrada Já que ninguém é perfeito Você tem que encontrar Mais coisas agradáveis Do que desagradáveis Eu sempre comento isso Que no início do meu ministério Eu sofri do que hoje Eu chamo de Honesticídio Em nome da honestidade Você às vezes comete O homicídio Ou o suicídio Você também se arrebenta Mas a minha filosofia de vida Era a verdade Doa quem doer E eu ficava ainda mais à vontade Quando a pessoa Era muito franca Eu simplesmente dizia Se fala o que quer Ouve o que não quer E eu lembro Que no meu primeiro ano De pastorado Um camarada um dia Me procura para reclamar Eu tento ser seu amigo E você me bloqueia o tempo todo Você não me deixa entrar Você não me dá espaço Você é isso Você é aquilo Eu já estava assim Por aqui Com ele Com a reclamação dele E aí ele fez uma das coisas Que eu mais detesto Comparação Fulano que não faz nada É seu amigo Aí eu não aguentei Falei, para Em nenhum momento te ocorreu Você não parou para pensar Que o fulano é legal? E quando eu falei isso Ele, como é que é? Falei, ele é legal Ele falou, o que o senhor quer dizer com isso? Falei, se não está claro Eu explico Tu é chato pra caramba Eu falei, você é um mala Sem alça Você é insuportável Eu não quero ser seu amigo Eu não sou obrigado De ser seu amigo Sou obrigado De ser seu pastor Mas não sou obrigado De ser seu amigo Eu falei, cara Você percebeu que o tempo todo Você só reclama de todo mundo Ninguém é bom o suficiente Agora é comigo Mas quantas vezes Você já me reclamou De quase todo mundo Aqui na igreja E eu falei Em nenhum momento ocorreu Que de repente o chato E o problema é você Em vez de todo mundo Ser tão ruim E a hora que eu vi Naquele meu honesticídio Meu excesso O camarada estava implodindo Na minha frente Um dia desse Contei a história Alguém falou Pastor, hoje o senhor Teria falado a mesma coisa Eu falei, de um jeito Bem diferente Mas qual era o ponto? Eu continuo acreditando Na mesma coisa Você não quer ser amigo De alguém que é desagradável Isso não significa Que ninguém vai te desagradar Em algo Mas pra ser amigo Você tem que dizer Tem que mais agradar Do que desagradar Não é possível Tem que ter alguma coisa em comum Agora, como alguém Que já foi mais amigo de Deus Está se tornando amigo De outra coisa Significa que ele está Se deixando agradar mais Pelo que a outra coisa Os prazeres estão oferecendo Do que aquilo Que ele encontrou em Deus E nós não podemos achar Que isso não é uma armadilha Que não vai acontecer Comigo, com você Então, pastor Se Quem não valoriza Não busca E o que me impede De valorizar a Deus É a valorização De outras coisas Em detrimento de Deus E a gente Aplicar a lógica Invertida Significa Que a valorização De Deus Em detrimento Das outras coisas É uma chave Sim Pastor, glória a Deus Que depois de dois mil anos De cristianismo O senhor descobriu a solução Eu descobri nada Todo mundo sabe disso Todo ano novo Você fala Esse ano eu vou orar mais Esse ano eu vou ler mais a Bíblia Esse negócio de botar O sem dia da palavra No começo do ano É ótimo Você ainda está naquela Empolgação Esse ano vai Eu não vou me dedicar mais a Deus A pergunta é A gente só precisa De um consentimento mental? Não A gente precisa de mais do que isso No Salmo 16,11 Davi pelo Espírito diz Tu me farás ver Os caminhos da vida Quando a Bíblia fala de caminho Ela não fala só de um lugar Onde você se movimenta Mas fala de se movimentar Na direção de um destino Significa que o Deus Que nos deu vida Nos criou como propósito Para onde Ele quer que a gente vá? Onde a vida Deveria nos conduzir? Qual a razão da nossa existência? Paulo pregando em Atenas E diz que de um só Atos 17,26 e 27 De um só Deus fez todas as raças E tribos dos homens Para que? Para que o indicativo de propósito Para que Ele fez? Para que o buscassem Então Há uma razão pela qual Vocês existimos Tem um caminho Deve conduzir um destino É o propósito de Deus Mas quando Davi está dizendo Tu me farás ver E parece sem a ajuda de Deus Esse caminho não está tão nítido E tão claro Para a maioria de nós Significa que a gente precisa Mais do que ouvir alguém dizer Mais do que alguém falar Mais do que a gente dizer Para nós mesmos Nós precisamos entrar em algum lugar De descoberta Da percepção de valor Que ela não vem só Por assentimento mental É por isso que Paulo diz O que para mim antes Era lucro Ganho Ele diz Hoje eu considero perda Ele não está falando Ganho e perda Embora sejam Linguagens monetárias Financeiras Ele não está falando De valores Monetários Materiais Mas ele está falando De importância O que eu atribuí Uma alta importância Desvalorizou Por que desvalorizou? Por causa da excelência Do conhecimento De Cristo Jesus Ele diz A percepção de Cristo Entrou E eu atribuei Tamanho e valor Que agora que eu tinha Esse referencial Eu olho para isso aqui E digo Não é tão importante Quanto eu considerava importante Agora Como a gente entra Nessa percepção De valor Tu me farás ver Os caminhos da vida Onde eles levam A tua presença A plenitude De alegria A tua destra Delícias Perpétuas Perpétuas Ao que eu e você Precisamos entender Que há um lugar em Deus Onde eu e você Podemos ter uma dimensão De prazer De alegria E de realização Que a gente não tem Em outras coisas Plenitude É só aqui Então desde o início Quando Deus criou o homem Ele nunca se incomodou Que o homem Tivesse acesso A outras formas Ou tipos de alegria Aliás O próprio Jesus diz Para que a minha alegria Esteja em vocês E a de vocês Seja completa Quando ele fala Minha alegria É só alegria Ele está dizendo Tem espiritual E tem natural Mas ele diz Essa sua aqui Nunca vai ser completa Sem a minha Mas mesmo olhando Essa nossa aqui Deus olha para o homem E diz Não é bom que ele esteja só Ele precisa relacionar Com os semelhantes Isso é produzir Um nível de alegria E realização E quando Deus proveu O relacionamento Homem e mulher Ele não estava pensando Só na dinâmica De interação Emocional A coisa é bem completa Envolvia até Deleite físico Essa relação Mas obviamente Isso não era tudo O que o homem precisava Muito menos O que eu faria Completo Deus está dizendo Mas nunca cruze Aí ele diz Vou dar todo tipo De árvore Para vocês comerem Eu brinquei Bíblia do gordinho Toda árvore É caixa alta É letra maiúscula É negrito Vocês podem comer De toda Eu leio assim Toda árvore Do jardim Porque Deus podia ter feito Uma fruta só Com todos os nutrientes Que a gente precisava Com o mesmo tamanho Mesmo cheiro Textura Sabor Mas ia ser um tédio A gente comeria aquilo O resto da vida Eu falei disso No domingo E o corpo estaria suprido Mas Deus caprichou É a diversidade de frutas De sabores Texturas Cheiros Tipos Tamanhos Frutas sazonais Então você acabou De comer na estação Você tem que esperar Outra estação E nessa diversidade O que ele está dizendo Eu também quero dar de leite É por isso que a gente Foi agraciado com o paladar E a gente consegue Aproveitar a comida Obviamente Deus está dizendo Eu não tenho problema Que vocês tenham Outro tipo de prazeres Mas ele falou Lembra que existe um limite E se esse limite For cruzado Você pode perder Só vai encontrar em mim Por que eu estou dizendo isso? Porque Se eu e você Entendemos Que no reino de Deus Quem não valoriza Não busca E que a valorização De outras coisas Em detrimento de Deus Nos impede De valorizar E buscar Como deveria Então que a solução Contrária É valorizar Deus Em detrimento De outras coisas Qual é o ponto De equilíbrio Para entrar nessa percepção E não se perder Mesmo nessas coisas Boas que Deus nos dá Em Deuteronômio No capítulo 8 Deus está dizendo Para o povo Que ele tirou do Egito Ele tira do Egito Dizendo Eu vou levar vocês Para onde? Uma terra Prometida Canaã é chamada Terra Prometida Deus diz Uma terra onde emana Leite e mel Ele diz Quando chegar lá Vocês vão comer bem Vocês vão prosperar Então Deus queria Que o povo comesse bem E prosperasse Em Deuteronômio 8 No capítulo 10 Ele diz assim Vocês comerão Se fartarão Louvarão o nome Do Senhor Seu Deus Eu não sei você Mas tem comida Que eu como Que eu agradeço Antes e depois Hoje foi um dia desses Eu falei Senhor Muito obrigado Ele diz Vocês vão louvar Mas no verso seguinte O 11 diz Mas que não aconteça Que depois terem comido Se fartado Construído casas Prosperado Que vocês se esqueçam Do Senhor Seu Deus Ele está dizendo Eu quero que vocês comam bem Eu quero que vocês prosperem Mas prestem atenção Vocês podem se divertir Tanto com esse nível De entretenimento Que vocês perdem A consciência Do que realmente está aqui Então a gente diz Tome cuidado De alguma forma Nós passamos a viver Um estilo de vida Que não envolve mais O cuidado De distração Com coisas boas Pastor Por que que está destacando isso? Porque você Precisamos entender Qual a importância Da abstinência Na prática da vida cristã Por que que de vez em quando A gente tem que dar uma pausa Em coisas que são listas Ainda que prazerosas Porque elas tem Um efeito didático Quando Jesus estava sendo tentado No deserto E ele responde Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Ele está citando um texto Da escritura Qual é? Deuteronômio capítulo 8 Se você puder Abra lá comigo Deuteronômio capítulo 8 Eu quero ler com vocês Os versos 2 e o 3 O texto diz assim Lembrem-se de todo o caminho Pelo qual o Senhor Seu Deus os guiou No deserto Durante esses 40 anos Para humilhar vocês Para pôr vocês à prova Para saber o que estava No coração de vocês Se guardariam ou não Seus mandamentos Deixa eu fazer uma pausa Para saber o que estaria No coração de vocês A maioria das pessoas Quando tem as primeiras Experiências de jejum prolongado E isso vai aumentando A medida que o jejum É maior do que os anteriores Todo mundo fala Pastor, o Senhor ficou em crise Eu digo sim Porque o jejum expõe O pior de você De alguma forma Ele vai trazer à tona O que está no seu coração E a sua necessidade de Deus E Deus vai dizer isso Olha o verso 3 Ele humilhou vocês Como? Ele os deixou passar fome Ele os sustentou com o maná Que vocês não conheciam E nem os pais de vocês conheciam Para que vocês compreendessem Que o ser humano Não viverá só de pão Mas de tudo O que procede Da boca do Senhor Para que vocês compreendessem Ele vai dizer Aqui tem um efeito didático Há um nível de compreensão Que não se alcança Sem que você passe Por esse processo Qual o processo? Humilhação e fome Quando a Bíblia fala Do jejum Ela não usa Só o verbo jejuar Por exemplo No Antigo Testamento Você tinha um dia Anual de jejum O dia Da expiação Em Levítico 16 Você vai ver isso Do dia 10 Do mês 7 Todo mundo Tinha que jejuar Só que você vai ler Levítico E você não encontra A expressão jejuar Você vai encontrar Afligir as almas Humilhar As vossas almas Aí outro dia Alguém falou O texto não fala de jejum Eu falei, fala Diz que aquele que não se humilhasse E não afligisse sua alma Seria morto Se humilhar fosse só um sentimento Como é que você sabe Se a pessoa fez ou não fez? Então no livro de Jeremias Do profeta Jeremias E depois no livro de Atos Você vê duas referências Ao dia da expiação Chamando ele De o dia do jejum Aí você tem a explicação Lá na frente Do que era Afligiar a alma Que todo mundo entendia Aí alguém falou Outro dia Ah pastor Mas quando eu jejuo Eu não fico feliz Ele falou Que grande descoberta sua Quem é que fica? Você está desconectando Das suas fontes de alegria Então assim O propósito do jejum Não é te deixar feliz É te lembrar Que existe outro tipo De felicidade E às vezes você tem Que desconectar dessa Para simplesmente Conseguir compreender Alguma outra coisa Que ela fica apagada Enquanto você tem Mantido Essa percepção De prazeres E alegrias Materiais Terrenas Acesos Eu lembro que Há um ano e pouquinho Atrás Um pastor me perguntou Se virar O que é que tem te levado? Ele falou Eu não conheço ninguém Que jejue com você hoje Ele falou Não vou dizer que não há Mas no meu universo De relacionamento Não conheço ninguém Nem a quantidade De vezes ao longo do ano Nem a frequência Nem a duração Ele falou nada Ele falou O que tem te levado A se dedicar tanto ao jejum Nos últimos anos Falei No início da minha carreira Do meu ministério Era só a fome Do sobrenatural Eu queria ver milagre Queria ver mover de Deus Queria ver o fui do Espírito Santo E acho que É um excelente efeito colateral Da prática do jejum As manifestações Do sobrenatural Até hoje Eu falei A diferença é que hoje Não é mais o que me move Hoje é um bom efeito colateral Mas não é o meu propósito Ele falou Hoje qual é o propósito? E a minha resposta Dos últimos anos Tem sido A capacidade De perceber Deleites Espirituais E aí vou dar um exemplo Que pelo exemplo Talvez você vai lembrar De ter me ouvido Fala disso Em janeiro de 2023 Eu falei Pastor Para te explicar O que é algo espiritual Quando eu falei Perceber os deleites espirituais E aí eu quero que você lembre Do salmo 16 Na tua presença A plenitude de alegria Só dez delícias Quando ele está falando de delícias Ele está falando de deleites Como é que eu e você Podemos ter um tempo de oração E a gente sai com a sensação de Graças a Deus terminou Como é que nós podemos ter Um tempo de leitura bíblica Aleluia Terminei os doze capítulos De hoje E daqui a pouco Vou achar algo Que me deixe feliz Porque aquilo A gente sabe Que tem algo lá Mas a pergunta é A gente consegue Usufruir isso? A gente está percebendo isso? Aí quando eu falei Sobre perceber os deleites Ele falou Pastor Me explique mais Sobre isso Eu falei Eu vou te dar um exemplo Natural Para explicar o que é espiritual O que eu descobri Nos jejuns prolongados É que o seu paladar Fica assim Aguçado de uma forma absurda Eu acho que começa Com o processo de limpeza Desintoxicação do corpo Mas acho que tem a ver Com não ter aquela Enxurrada de sabores diferentes O tempo todo Mas por exemplo A turma disse Que a água não tem gosto Quem jejua Pelo menos jejum prolongado Discordo Eu estava esses dias Numa viagem no exterior Dei um gole na água Eu simplesmente parei A pessoa falou O que foi? Eu falei O pH dela é maravilhoso Ele falou Como é que o senhor sabe? Eu falei Porque o gosto é ruim Um pH alto Significa que a água É mais salobra Eu falei E aí ele falou Dá uma olhada Eu olhei pH da água 9.5 Então assim O ideal Durante o tempo de jejum É que você beba Um pH pelo menos 7 Mas quando você vai Para a água muito boa Ela fica ruim Então assim Tem hora que Para resolver o problema De um pH muito baixo Ou sabor muito alto Que você não consegue beber Qual a dica que a gente dá Limãozinho na água O limão mascara O sabor E normalmente Se o pH é baixo Resolve Então Eu passei a ter esse hábito Uma vez só Isso me custou caro Eu tinha recém saído De uma hepatite Meu fígado Está muito sensível Acho que botei muito limão Proporcionalmente Para a água E aquilo me trouxe Um incômodo Foi uma única vez Normalmente ele é muito bom E é saudável Aí eu falei Para ele Eu estava em uma reunião Com um grupo de pastores Durante esse jejum Sentei com eles Para comer Vai embora Vai para o hotel Você não está comendo Falei Mas pelo menos Eu quero ter a comunhão Com vocês E não vou ficar tentado Falei Eu garanto para vocês Quando chegamos No restaurante Ainda brinquei Falei Hoje vai ser um banquete Água com gás Com limão espremido Falei Então hoje é dia de festa Então cheguei lá Pedi para o garçom Você me traz limão espremido Suco do limão Para eu pôr na água Beleza E quando ele trouxe Ele trouxe um copo grande Eu estranhei Normalmente a turma Manda aquele copinho Eu brinco Que é copo de pinga Copinho pequeno Com meio Ou um limão espremido Eu vi o tamanho do copo Que era maior E cheio Eu chamei o garçom Enquanto ele vinha Eu falei Deixa eu provar primeiro Porque a primeira coisa Que eu pensei Ele entendeu Errado Eu trouxe uma limonada Quando eu provei Eu senti que estava doce E aí ele chegou Eu falei Amigo Eu não sei se eu não expliquei Ou você não entendeu direito Mas eu não queria limonada Eu queria só o suco do limão Ele falou Mas isso não é limonada Isso é limão Eu falei Não pode Está doce Eu falei Impossível Ele falou Eu vi o cara da cozinha Espremendo só limão aí Não tem como estar doce Pensei Estou doido Peguei o copo Bebi a segunda vez Dei um golinho Falei Está doce Ele não pode O pastor na minha frente Deixa eu ver isso aqui Passou a mão no copo Dei um gole Fiz uma cara de azedo Diz Pelo amor de Deus Subirá Não tem nada de doce Aqui Pensei Estou doido Peguei o copo de novo Provei a terceira vez Quando eu provei Ele pegou e provou de novo Fez cara de azedo De novo Falou Não está Todo mundo na mesa Resolveu provar Para o tirateme Todo mundo dizendo Subirá Você está louco Não tem nada de doce Foi só nessa altura Que eu lembrei do jejum Falei Gente Meu paladar está nesse nível Que eu estou percebendo A frutose O açúcar natural do limão Que ninguém consegue perceber E aí eu falei Cara Me desculpa O problema está comigo mesmo Obrigado Que você trouxe E tal Apesar que já não tinha sobrado Muito limão Depois de tudo aquilo Mas agradeci ele Aí eu falei Pastor O que é que eu descobri Com essa mudança do paladar Alguns dias depois Eu estou em outro almoço E um dos pastores Terminou de comer Levantou Pegou A sobremesa Uma salada de fruta E ele vem com a lata De leite condensado E começa a derramar Desculpa Para os que amam isso Começa a derramar Que é a desgraça Do leite condensado Em cima da salada de fruta Gente Para que o limão está doce Você imagina As outras frutas A minha vontade É voar no pescoço dele É dizer Você não precisa Botar o leite condensado Que a fruta é doce Só que eu mesmo penso Quantas vezes Eu não fiz o que ele está fazendo Hoje o açúcar Não é parte da minha alimentação Mas eu mesmo fiz isso Porque eu não conseguia Mais perceber o doce da fruta Você habitua tanto Com o açúcar Que você perde a capacidade E a essa altura Do campeonato O pastor está olhando para mim Com a cara de Cara, já entendi Eu falei Basicamente O que o jejum tem feito por mim É me levar a esse lugar De entender Que se você não tira O leite condensado Você não consegue Perceber o leite da fruta E muitas vezes A gente está vivendo aqui Empanturrado De leite condensado Com todo tipo de prazeres Quando você olha para o jejum O jejum não te leva só A pausar o prazer do paladar Esse desconforto Que o jejum traz no início Chega a ser assustador Para muitos de nós Outro dia um cara falou Ô pastor Eu jejuei para estar perto de Deus Mas estou mal Eu falei É uma ótima descoberta Para você querer Deus É descobrir que sem ele Você está mal Porque você está tão distraído Se enchendo dessas coisas Que você nem sente falta dele Então assim O jejum te leva A uma crise inicial Mas há um lugar De descobrir Uma dimensão de prazer Que você perdeu A conexão Que é fora de ser Aí você vai entender Que embora a palavra jejum Usada no Novo Testamento No próprio ensino de Jesus Quando ele diz Quando jejuar Quando ele diz Sobre seus discípulos Quando o noivo for tirado Eles vão jejuar A palavra que Jesus usou ali No original grego É nestil A forma como foi registrada A fala de Jesus Não que ele tenha falado em grego Nestil É uma palavra composta Ne É um prefixo de negação Estil Significa comida Então A palavra jejum Em essência Significa não Comer Mas jejum Se limita Só a abstinência alimentar Não Ele envolve outras abstinências Mas eu gosto sempre De começar falando alimentar Porque as outras Deveriam ser uma Extensão Um complemento Do jejum de alimento O problema é que Muito nós fizemos delas Uma substituição Aí o crente o tempo todo Fala Estou de jejum de rede social Eu digo Deveria Estou jejuando televisão Deveria Mas Isso não tem que Necessariamente Ser um substituto Eu acredito que Deveriam ser Complementos Então dito isso Paulo em 1 Coríntios No capítulo 7 Está falando da importância De que marido e mulher Casados Porque toda relação Íntima entre homem e mulher Que não seja no casamento É classificado na Bíblia Como imoralidade Mas ele diz O casado Ele começa a dizer Do verso 3 ao 5 Que um deve pagar o outro O que é devido Que eles não devem se privar Ele fala de uma frequência Do ato sexual Que eu classifico Digo Tem que ter avivamento Nessa área também Mas aí Paulo Dá uma razão Uma única razão Para que marido e mulher Se estiverem de comum acordo Dêem uma pausa Nesse avivamento natural Qual? Ele diz Afim de se dedicarem A oração O que é que Paulo Está querendo dizer? Que no dia a dia Quando estou vivendo A festa normal Natural do casamento Não pode orar Não é isso que ele está falando Mas quando ele diz Dedicar Ele diz Você quer entrar Num lugar profundo? Quer ir para as águas Profundas mesmo? Que no dia a dia Talvez você não Nanou delas Dá uma pausa No resto O que é que ele está dizendo? Se quer voltar A perceber o açúcar Do limão A frutose do limão Dá uma pausa No leite condensado E acho que aqui É uma boa alegoria Sabe Isso significa que então Seja o prazer do alimento Seja o prazer conjugal Sejam errados Não, não tem a ver Com algo errado Mas quando Quando Deus está dizendo Por meio de Moisés Lá em Deuteronômio 8 Ele permitiu humilhação E fome Uma pausa nisso Para que vocês Entendessem Que nem só de pão O homem vive Ele está dizendo Tem um efeito didático Por trás da abstinência Ela consegue Talvez Não numa única experiência Mas numa prática recorrente Ela consegue te levar A uma conexão A uma percepção De valores espirituais Um dia desse Alguém falou Pastor Estou com medo Do senhor ficar fanático E o pior que era Outro pastor Falei Por quê? O senhor entrou Num lugar Meio que parece Sem volta Com esse negócio De jejum Falei Não tem mais volta mesmo Tem sido maravilhoso Eu praticamente Não toquei muito No assunto Mas na experiência Do jejum Do segundo jejum Do ano passado Do prolongado Que é um por semestre Eu lembro que eu estava No 38º dia do jejum E eu estava assim Essa fase final Eu não sei qual é o limite Fisiológico Dos 40 dias Mas eu falo Pessoal Mesmo se eu não estiver contando Eu sei que eu entrei Nos últimos 3 dias De alguma forma É como se o corpo Começasse assim Dar alerta Está chegando a hora De você terminar Talvez isso já não seja Tão saudável Então por exemplo Você passa a ter Mais sono Você passa a ter Uma série De reflexos Que você sente O corpo dizendo assim Ou talvez Pelo tempo Em que ele está vivendo Das economias de reserva E diz Tem que entrar Num modo de sobrevivência Diferente Então Eu normalmente falo Pessoal Eu treino durante o jejum E a lógica De treinar no jejum É você ter energia Os caras falam Eu não sei Como é que você tem energia Para treinar Eu não treino Porque eu tenho energia Eu tenho energia Porque eu treino Então qual a lógica disso Científica da coisa Eu descobri Lendo material médio Os médicos dizem Você parou de comer O metabolismo Automaticamente Diminui Quem para de comer Normalmente para de movimentar O metabolismo Baixa ainda mais Metabolismo baixo Depois de 3 dias Normalmente o seu organismo Já está consumindo reserva Significa que ele está Em modo de sobrevivência O organismo Escarneia o seu metabolismo E diz Está gastando pouco Não preciso entregar Muita energia E ele entra Em modo de economia Então o jejum prolongado Não é que você não tem energia O corpo diz A maioria já teve Experiência com o celular Eu estou aqui Com a bateria do meu celular Depois do dia Todo usando Já bem comprometida Mas ela ainda não está No limite Quando ele entra Naquele modo de economia Tem hora que você percebe Que a tela do telefone Já não acende toda Por quê? Porque se ele te der Toda a luz Ele não dura Então ele opta O modo economia Para durar mais Eu tenho que entregar pouco Entendeu o raciocínio? Se eu faço a mesma coisa Com você Então esse médico dizia Treine durante o jejum Porque você vai Acelerar o metabolismo Você vai provar Que precisa de energia Ele vai entregar Porque quem não faz isso E quer fazer um movimento Rápido de repente Vai ter tela preta A Kelly há um ano e meio Quase dois atrás Ela estava no sexto dia De um jejum Ela estava se sentindo muito bem Deu um pulo Levantou correndo Sofá Acordou no chão Desmaiou Tela preta Ah pastor Jejua não faz bem É só você fazer direito Então Se você não está exercitando E quer usar o modo de economia Nunca levante de pressa Se você quer poder levantar de pressa Treine Eu decidi treinar Então por exemplo Em agosto do ano passado Na última semana Eu fiquei Por conta de uma viagem Os compromissos Fiquei quatro dias sem exercício No quinto dia Eu fui dar aula de manhã Eu tinha três horas de aula de manhã E ia pregar à noite Fui dar aula de manhã No quinto dia Tinha que dar aula sentado Porque eu estava com tontura Estava com fraqueza Aí eu lembro Quando terminou a aula Alguém falou Pastor Se eu não vou almoçar Quer que te levem Para onde você está hospedado Eu falei não Eu falei Eu preciso de uma academia E se você me busque Três horas Depois O cara Três horas Eu falei Três horas Eu falei Só tem um jeito Eu voltar a ter energia Para o final do jejum Aí ele me deixou na academia Fiz uma hora de cardio Duas de musculação Energia voltou Dia seguinte Ele diz Academia de novo Eu falei Mais três horas Porque eu não vou mais Passar por isso Então eu falo para o pessoal Gente Você não treina Porque tem energia Você tem energia Porque treina São coisas diferentes Por que eu estou mexendo Nesse tipo de assunto Porque além de dar Uma dica prática Para você Nós precisamos entender Algumas respostas Agora quando chega Esses últimos dias Só para fechar a lógica Aqui Mesmo treinando Eu sinto os dois Ou três últimos dias Normalmente são os dois últimos Você sente que o corpo Não quer entregar a energia toda É quase como se ele falasse assim Tu abusou pra caramba E agora nós vamos ter que entrar Num outro modo de economia Então dito isso Trigésimo oitavo dia Eu já estou naquela Levanto devagar Dorme mais Eu acordei no meio da noite Para ir ao banheiro E eu lembro que eu fiquei aborrecido Que o sono estava tão profundo Eu disse Não quero levantar Não quero atrapalhar o sono Mas eu lembro Quando eu voltei do banheiro Eu estava pensando assim Meu Deus Estou parecendo um zumbi De tão sono Eu pensei Eu nunca lembro Ter pensado isso antes Mas pensei aquele dia Eu estou correndo o risco De dormir em pé Enquanto volto para a cama Mas a coisa que me deu alegria Foi pensar Por outro lado A hora que bater a cabeça No travesseiro Encostei ali Em três segundos eu apago Tipo assim Não vai me atrapalhar Eu acho que a coisa boa De ter pensado isso tudo Foi o que aconteceu A hora que encostei a cabeça No travesseiro Eu não ouvi uma voz audível Aquilo parecia Mais um pensamento Um sentimento Uma sugestão Algo dentro de mim Simplesmente parece Por que você não ora um pouco Eu não queria orar Eu queria dormir Eu pensei Isso não é de mim Certeza que não é meu Porque eu não quero orar Eu quero dormir Eu falei Então vamos para o plano espiritual Não é o satanás Porque ele não quer que eu ore Então não é porque o chamado Era atraente Por eliminatório Eu falei Só pode ser Deus Minha carne está sofrendo Com o processo E Deus está me fazendo um convite Eu falei Só tem um jeito de saber Se é Ele Eu comecei a orar Então sem muita vontade Deitado mesmo Senhor quer te agradecer Mais um jejum Que está terminando Eu já estava assim Agradecendo Estava terminando Já estava nessa fase E de repente eu parei E lembrei A Kelly Israel e Alice Meus dois filhos Além de Vários dos pastores Dos líderes Muitos deles me acompanharam Nem todos os 40 Mas A maioria deles A maior parte Daquele jejum Eu estou pensando Nisso tudo Mas em especial assim Cara nós jejuamos A família inteira junto Já é raro você ter Saber de alguém Que encarou os 40 dias Eu falei Minha mulher e meus filhos Fizeram comigo E eu comecei a agradecer a Deus Eu falei Senhor não Não quero te agradecer Só meu jejum Foi minha mulher e meus filhos Vieram junto E eu nem chamei Quando eu falei E eu nem chamei O Espírito Santo Falou comigo Ele disse Quem chamou Fui eu E na hora que ele falou isso Eu não consigo te explicar O que aconteceu E eu gosto de brincar Que alguém lá no céu Apertou o botão Que ativa o modo glória Glory mode O negócio ligou no quarto A presença de Deus Encheu Eu nunca tive Na minha vida Gente Uma percepção Da presença de Deus Como aquele dia O dia seguinte Eu liguei pra minha filha Já tinha falado Com aquela Israel Eu falei Filha Deus entrou no meu quarto Ontem Ela disse Pai do céu Você ouviu Deus Eu falei Graças a Deus Que não Porque eu falei Graças a Deus Gente Era assustador Não dá pra explicar Porque não era um assustador Ruim Mas era assombroso Porque a percepção De grandeza De quem ele é Eu estou no escuro Eu cerrei os meus olhos Com toda a força Eu escorreguei da cama Rolei pro lado Pro chão Me ajoelhei Eu botei a cara no chão Porque aquilo dava um santo Temor Ela falou Pai Mas mesmo não vendo Se eu sentia ele De um lado ou do outro Falei Filho Esse é o ponto Ele não estava De um lado ou do outro Ele estava em todo lugar Ele está na frente Ele está atrás Ele está em cima Ele está embaixo Ele está do lado de fora Ele está do lado de dentro Falei A presença dele Atravessava meu corpo A impressão é que a cama A parede Que tudo está impregnado Ele é tudo Quando a Bíblia diz Que ele é tudo em todos A gente não consegue entender isso Eu nunca tinha tido Uma percepção daquilo Ainda é difícil falar Eu nunca senti Tanto deleite Tanto prazer Na minha vida Eu fiquei pensando A vida inteira de crente E a gente não tem noção De que isso está à disposição Mas Deus está dizendo o seguinte Se você quer compreender Que não é nem só de pão Você precisa passar Por esses processos De desintoxicação E eu comecei a descobrir Que o jejum Não é detox Só pro corpo A gente é impressionante Como ele limpa o corpo O rejuvenescimento celular Que você passa A limpeza De tudo Não é só de intoxicação alimentar De metal pesado Que seu corpo expele É um negócio impressionante Mas eu descobri Que o jejum Traz um detox Na sua alma Nas suas emoções Nas suas percepções espirituais Você vai ficar impressionado Como por exemplo Você pode estar Com um hormônio mais baixo Numa área Mas seus receptores Estão limpos Então seu corpo Funciona melhor Parece que espiritualmente Os receptores Estão todos limpos E você começa a ter Essa percepção de deleite Que normalmente Que normalmente você não tem No dia a dia Qual o propósito primário Do jejum É buscar Deus Daniel capítulo 9 Verso 3 E diz Voltei o rosto ao Senhor Deus Para o buscar Com oração Com súplicas Com jejum Joel capítulo 2 Verso 12 Voltem-se a mim Qual o propósito do jejum Não tem um Tem vários Porque Eu estudei a Bíblia Algumas vezes De Gênesis Apocalipse Pegando todas as vezes Que o jejum aparece E para que ele foi usado E tinha um monte de propósitos Então tem hora Que o jejum É praticado em momentos De aflição Para buscar o socorro de Deus Como o de Josafá Em 2 Cronicos 20 Em Êxas capítulo 8 21 a 23 Ele fala de jejuar Por proteção No Salmo 35 5 Davi fala de jejuar Por gente que está enferma A gente vê Daniel jejuando Enquanto a hora intercede Pelo seu povo E a lista vai longe Então o dia Do perdão Que também era um dia De arrependimento O povo era chamado A jejuar O jejum Para arrependimento de pecados Aparece várias vezes na Bíblia Mas tem hora Que o jejum Está sendo praticado Num contexto de consagração E o que está se consagrando Diferente do que Está jejuando Por arrependimento O que está jejuando Por arrependimento Quer vencer o pecado O que está jejuando Por consagração também Mas o primeiro Quer vencer o pecado Que o derrubou O outro não quer Fazer o jejum do primeiro Ele não quer nem cair Ele quer vencer Para não cair Então os dois Podem estar lutando Contra o pecado Mas são diferentes Então eu tinha uma lista Em janeiro de 22 Deus falou comigo Você precisa entender O propósito do jejum Eu falei não são vários Ele disse não Há um propósito primário E vários secundários Até hoje A sessão chegou Os secundários Todos os secundários Vão convergir Num só O primário Qual o primário? Buscar a Deus O que está jejuando Para arrependimento Está buscando a Deus Com um propósito Mas está buscando a Deus O que está jejuando Para consagração Está buscando a Deus Com um propósito secundário Diferente Mas está buscando a Deus Ou seja Não tem jeito De não convergir No primeiro A pergunta a ser feita é A gente precisa De um secundário Para buscar a Deus? Ou a gente poderia Mirar direto no primário? E talvez essa Foi a descoberta Da minha vida Sobre jejum Eu falei Eu não preciso De uma crise Eu não preciso De um problema sério De estar desesperado Por uma intervenção De Deus Porque durante muito tempo Eu só dizia Situações extremas Requerem medidas extremas O problema está grande Bora jejuar Ok E se eu não tiver problema? Mas eu apenas estou decidido Desligar de prazeres Inferiores Porque eu quero Os prazeres superiores Porque é que eu preciso De um propósito secundário Eles são aceitáveis Eles são parte do jogo Me entendam Eu não estou falando contra eles A pergunta é Eu não preciso Passar por eles Eu posso ir direto E aí eu comecei A enxergar gente No Novo Testamento Que mirou direto No primeiro Ana Lucas capítulo 2 Verso 37 Que ela adorava Noite e dia Com jejum e oração Jejum é parte da vida De adoração E de oração A Bíblia não menciona Problema Não menciona Necessidade de milagre Aí você chega em Atos 13 Os líderes da igreja De Antioquia Enquanto eles estavam Adorando o Senhor E jejuando A igreja não está Mais em perseguição O lugar onde eles estão Em Antioquia Lá na Síria Não está passando Por problema Não existe nenhum indício De nenhum propósito secundário Mas eles apenas Querem estar com o Senhor O que esses dois textos Tem em comum? Além de ambos Terem sido escritos Por Lucas Estarem no Novo Testamento E mencionarem O propósito primário Aí você começa A perceber As consequências Desdobramento Quem é Ana? Uma mulher de percepção Para o profético Profetizo O que acontece em Atos 13? Diz-se O Espírito Santo E o Senhor começou a dizer Se você quer se familiarizar Mais profundo Com a minha voz O jejum Vai te ajudar A desintoxicar Das outras coisas E entrar no lugar De percepção E as direções De Deus A compreensão Da palavra Eu tenho vivido A revolução Do entendimento Bíblico Cada vez que eu volto Um jejum Eu estava agora em Israel Eu escrevi um livro Em nove dias Quase 300 páginas Em nove dias A clareza de entendimento Daquilo De Gênesis Apocalipse Como é que eu não vi Isso tão claro Antes A soma Deus acrescentando O entendimento Que vem sendo construído Ao longo do tempo E você fica Uau Há um ano e meio atrás Eu conversei com aquele pastor A história do limão Nós falamos muito Sobre o jejum Quando eu saí Fui para a academia Para aquela coisa De manter a energia Estou lá no elíptico Louvor e adoração Eu falei Jesus A única coisa Que eu não conversei Com o fulano É essa percepção Que eu tenho De que o jejum Aumenta A capacidade de revelação Da tua voz Da tua palavra Eu falei Mas eu não tenho Uma base bíblica Para provar isso Então achei melhor Não tocar no assunto Com ele Mas eu queria entender Isso melhor Qual o mistério? Mas não fiz uma pergunta Esperando uma resposta Não imediata Tem coisa que eu pergunto Para Deus Mas ele vem Depois de 20 anos Tem coisa que ele nunca respondeu Mas eu sempre gosto De perguntar A hora que eu perguntei Qual o mistério? Um flash na minha frente Não tinha nada natural Para dar aquele brilho Agora tenta imaginar Que um brilho Um flash de luz São fração Fração de segundos Agora tenta imaginar Que alguém filmou Esse flash Naquela câmera Super lenta E agora vai passar depois Aquela luz assim Abrindo lentamente E vamos imaginar Que o tempo todo Desse brilho Coube O que eu vou contar agora Então a mente Fica bugada Porque não cabe Numa fração de segundos Tanta coisa Naquele brilho Eu ouvi tudo O que eu vou contar agora Duas pessoas Estão conversando Atrás de mim Eu não ouvi nada Mas eu ouvi As duas pessoas Um do meu lado esquerdo E do meu direito Um pergunta para o outro Quando foi que Moisés O primeiro legislador Recebeu a revelação da lei Outro diz Ao longo dos 40 dias De jejum no monte Mas o tom de conversa deles Não parece Informal do dia a dia Parecia ser uma coisa teatral Ensaiada Eu não consigo te explicar Como eu percebia O tom de voz Mas é como se aqueles dois Estivessem falando assim Vamos fazer um joguinho Para ele entender Só para ele explicar Para compreender a explicação Aí o primeiro pergunta De novo para o segundo E quando Cristo O novo legislador Recebe a nova lei Que seria comunicado Na nova aliança O outro olha e diz A partir dos 40 dias De jejum no deserto E tudo isso Dentro do flash Quando o flash acabou Minha mente começa A conectar o resto Daniel com as revelações Do tempo do fim No final do jejum E todo o processo Mas ainda assim Essas coisas só fizeram sentido Quando eu comecei Espera aí Ele os humilhou Os deixou ter fome Para que compreendesse Que não é só de pão É o que procede Da boca de Deus O maná é uma figura Da palavra Deus está dizendo Vocês jamais vão se deleitar Do meu alimento Sem passar por esse processo E sabe A percepção Para o profético Ela começou a mudar Foi num desses jejuns Que eu compartilhei a história Deus falou comigo A respeito do Caleb Meu gerro Antes da minha filha Conhecê-lo E disse Esse é o seu gerro É ele que vai casar Com a sua esposa Com a sua filha Deixa eu corrigir isso Para o bem meu Dele Da minha esposa E de todo mundo Da minha filha Ele que vai casar Com a sua filha Ela vai ser a esposa dele E eu lembro Que depois daquilo Enquanto esperava O dia do casamento As coisas desdobrar Gente Toda manhã Quando eu acordava Eu abri meu olho A primeira coisa Que eu pensava Deus falou comigo E contou algo Que não contou Para ninguém Depois descobri Que tinha mais alguém Que tinha ouvido A mesma coisa Mas não mudou A minha alegria De saber os detalhes Do processo De uma forma Aquele senso De intimidade De conexão com ele Não dá para explicar O prazer E a realização Por trás disso Então assim Eu não quero insinuar Que você tem que fazer O que eu estou fazendo Depois de uma vida inteira Praticando o jejum E eu acredito Que porque Deus me confiou A mensagem Para o corpo de Cristo Eu tenho que ser o primeiro A vivê-la Da forma mais intensa Eu disse para Deus O Senhor não precisa Me pedir mais Se o Senhor não me parar Eu falei O Senhor, minha mulher Meu médico São os únicos Que podem me parar Se o Senhor não me parar Vai ser um por semestre E até agora Ele está me dando corda Porque em junho do ano passado Eu fui para Israel Para gravar Eu lembro que eu estava Num momento de oração Numa casa de oração Em Berseba O Espírito Santo Falou comigo Não no jejum de julho Mas no dia de janeiro De 24 Você vai vir Fazer aqui Interceder para o Israel Eu entendi que ele tinha Autenticado pelo menos Os próximos dois Que eu tinha escolhido fazer Mas tem sido algo importante E o que eu sinto de Deus Eu estou empolgado, gente Eu tenho visto gente Jejuar nessa casa Como eu não vejo Em quase lugar nenhum Mas é só o começo De uma grande revolução Que está por vir E sabe Não importa Se você vai fazer Um dia por semana Como vai ser a sua dinâmica Talvez tenha gente No nosso meio Que nunca vai fazer Mais do que um jejum parcial Que não vai fazer Um jejum tão prolongado Na água Mas o jejum Tem que ser parte Do nosso estilo de vida Porque essas pausas Dos deleites inferiores Principalmente Quando elas vão se tornando Frequentes Recorrentes Elas vão produzindo em nós Uma percepção De deleites maiores E sabe Você pegar A palavra de Deus Acordar no meio da madrugada Dizendo Eu não vou fazer isso Porque é obrigado Eu vou fazer isso Porque eu não aguento Esperar amanhã cedo É outra conversa É outra dinâmica Não só Do como foi gostoso Aquele tempo ali Mas o que isso Passa a produzir Na sua vida Eu preciso terminar Eu quero citar uma frase Que me fez pensar Muito nos últimos anos Ele é atribuído A um camarada Chamado Edward Farrell E diz Quase em todos os lugares E em todos os tempos O jejum sempre ocupou Um lugar de grande importância Visto que ele se encontra Estreitamente relacionado Com o profundo senso religioso Talvez isso explique A negligência do jejum No nosso tempo Quando o significado de Deus Diminui O jejum desaparece Mas eu ouso afirmar O inverso Quando o significado de Deus Aumenta O jejum Reaparece Ou ainda diria o inverso Quando o jejum Reaparece O significado de Deus Na nossa vida Ele também começa A aumentar Porque a relação De causa e efeito Que ela parece mútua Vai e vem Né? E essas coisas Estão relacionadas Então eu quero provocar você O jejum é uma escolha Menos que Deus te peça algo Você escolhe quando faz Quanto tempo faz Qual a periodicidade Qual o tipo do jejum Qual a duração Não há regras Há momentos Nós podemos ter uma convocação profética Uma grande mobilização E aí Quando vamos fazer a coisa De forma coletiva Talvez haja um pouco mais De organização Mas pense em algo Que pode ser flexível O importante É que você Possamos fazer cada vez mais Eu estou realmente Orando muito O pastor Marcelo Neves Me pediu Ele falou Cara Mesmo que não seja O começo do ano Que é uma dinâmica diferente Mas quem sabe Ele falou isso ano passado Por julho do ano que vem A gente não faz Uma preparação E uma mobilização Da igreja Como nós nunca fizemos Antes A gente não faz Uma campanha Né? De jejuns maiores Então nós estamos Buscando de Deus O que é que nós podemos Fazer em conjunto De forma A auxiliar o corpo Mas eu não quero Que você sinta pressionado Às vezes uma época boa Para mim Não é uma época boa Para você Há N fatores Eu sei cada vez Que vai chegando O próximo Vai me dando Uma agonia Uma ansiedade Um desespero De entrar Eu falei para minha esposa Eu não vou aguentar Esperar janeiro Vou começar em dezembro Ela falou Seu aniversário Natal Nem pensar Eu faço Aniversário Era 20 de dezembro Né? Ela falou A gente tem que Comemorar isso Em família Eu falei Eu não ligo Para o aniversário Ela falou Nós ligamos Para o seu aniversário Falei Tá bom Eu espero Né? Ela diz Vamos ter o tempo De família Né? E aí Eu lembro que Eu falei Pessoal Depois da cedo Dia 24 Não conte comigo Comer no dia 25 Nós tivemos Uma situação Que surgiu E meu pastor Falou Eu quero você comer No dia 25 e 26 27 você começa E eu Naquela agonia Porque assim Deixou de ser um incômodo E o que eu começo a descobrir Que está me aguardando lá Vai ficando tão atraente Vai dando um desespero Eu passo a maior parte do ano Né? Em jejum Acho que não dá para dizer Que não tenha dia de jejum Pelo menos um Um intermitente Vai Vai rolar Mas assim Quanto mais frequente Quanto mais recorrente Né? Maior tem sido O impacto E depois de estar servindo a Deus Né? Há muito tempo Eu estou buscando a Deus De forma intensa Pelo menos desde os meus 15 anos Estou com 51 30 anos Só de ministério pastoral 33 anos pregando Eu vou te dizer o seguinte O que eu tenho vivido De janeiro de 2022 Para frente Para mim assim Parece que esses últimos anos A soma desses poucos últimos anos Ela é melhor do que todo o resto E seria muito egoísmo Na minha parte Guardar isso só para mim E não dizer que você pode viver Algo melhor do que você tem Então Hashtag fica a dica Sem peso Nem pressão Nem obrigação Bora jejuar mais? Você aceita o desafio? Amém Outro dia alguém falou Pastor, fala de um benefício a mais do jejum Falei A gente vai fazer uma lista Saúde Gente Eu gasto tão menos em comida Tão menos dinheiro ultimamente Vocês tem noção Dentro de um cara que já gastou dinheiro em comida Na vida Eu podia te dar muitos benefícios Mas os deleites espirituais São os melhores deles Vocês tem mais dois minutos Para eu falar de Israel ou não? Então Eu fui para Israel Fiquei 24 dias e voltei Foi bem mais rápido do que eu espero Quando Deus falou comigo Nós não tínhamos um cenário de guerra Então Na minha cabeça Eu questionei pouco Eu falei para Deus assim Daniel intercedeu por Israel na Babilônia Por que é que eu preciso ir Orar por Israel em Israel? Eu posso fazer isso no Brasil Mas ele não abriu a discussão Não respondeu Eu falei O senhor não deve satisfação Algo que eu tenho aprendido Você tem um comando do Espírito Santo Obedeça Entendendo ou não entendendo Eu lembro que eu levantei Daquele momento de oração Virei para minha esposa Eu falei Faz tempo que você Me fez uma proposta Nós passamos pelo menos um mês em Israel A gente ficou 22 dias gravando Em janeiro de 2018 Ela falou Eu queria voltar uma hora aqui com você A gente ir onde quer A hora que quer Conhece lugar bíblico Visita Ao mesmo tempo descansa Passeia Soma isso tudo Com conhecimento Os acessos Os contatos que você tem Seria incrível Aí eu falei para ela Falei Há 5 anos atrás Você pediu isso Topa fazer em janeiro de 24 Ela falou Topa Falei Na verdade Deus me pediu para vir jejuar Mas você vem junto A gente vai ter todo esse negócio Você não precisa jejuar comigo Como eu fiz da última vez É de estamos dentro O pessoal Estava com a equipe Que filma comigo Nas terras bíblicas Falei Não tenho certeza Se eu vou usar vocês Propósito do jejum Pode ser outro Mas se for Talvez tenha que aproveitar O mesmo tempo Para não perder idas e vindas Eu falei Depois a gente decide isso E naquele momento Para mim estava clara a decisão Depois de uns dias Eu comecei a me incomodar Eu falei Amor Não é para ficar gravando Eu acho que não é para ir todo mundo Mas em 28 anos de casado Nós nunca ficamos um mês longe Um do outro Foi a primeira vez Que eu fiquei um mês distante daquela Em 28 anos de casado Então eu falei No mínimo você tem que ir comigo Eu acho que por mais Que a gente simplifique É isso Quando estourou a guerra Minha esposa perguntou E aí você ainda vai Eu falei Vou Eu e você não sabíamos da guerra Mas o Deus que mandou Eu separar janeiro Ele sabia que a guerra ia acontecer E se ele mandou ir A responsabilidade é dele Ela disse Não tem medo Eu falei Nem um pouco E se ele dissesse Que o morro na situação Ia do mesmo jeito Porque de alguma forma Ele tem toda a razão E não adianta discutir com ele Mas eu falei Pelas promessas que eu tenho Sobre minha vida Sobre nossa casa Sobre a igreja Sobre o ministério Sobre tudo Certeza que eu volto Abraão Quando vai sacrificar o filho O livro de Hebreus Diz que ele queria Que Deus podia arrestar o menino Depois de morto Porque não faz sentido Eu prometi E não cumpri Então se eu quero Que ele vai fazer Problema dele Mas que eu posso Ter a convicção Baseada no que ele já falou Eu posso E a minha principal experiência Foi entender Que eu não estava em Israel Apenas para orar por Israel A gente poderia fazer isso De qualquer lugar Eu entendi que as orações Por Israel Também não diziam Eu respeito só a crise Gente a coisa só vai piorar Daqui para o fim Mesmo que haja uma solução Temporária para esse problema E a raiz desse conflito Não tem solução Então se você não estudou História Todo terreno geográfico Que já foi conquistado Na perspectiva do Islã Que se tornou um califado Um lugar de domínio deles Jamais pode sair do domínio deles E Jerusalém Que já esteve por séculos Com toda Israel Ninguém aceita perder aquilo Então só tem um jeito De evitar conflito O Israel eliminado Deixa de existir Que a filosofia do Hamas Que é um grupo extremista Assim como alguns outros A jihad islâmica Ou Israel se torna muçulmano O que nunca vai acontecer Pelo tipo de fé Que eles também tem Então não existe perspectiva De que esse conflito não exista Não há divisão de terra Quando você tira o deserto Do sul de Israel E pega da metade para cima Produtiva Só se Jordânia Já é metade do país Que foi levado para o lado de lá Não estamos falando da faixa Não há divisão de terra Esse conflito não vai acabar Mas quando você olha as profecias Você percebe que Israel Estará cada vez mais sozinho Então sim Quando O navio americano Encosta seis dias depois No mar vermelho Isso diminui a empolgação Dos vizinhos de entrar na guerra Mas chegará um momento Onde Israel Estará isolado E desconectado De tudo e de todos Todos os eventos finais Terminam naquele cenário A Bíblia diz Quando Jesus foi assunto aos céus Ele foi exatamente Do monte das oliveiras O anjo que aparece Para os apóstolos Diz do mesmo modo Como vocês o viram ir Ele vai voltar Do mesmo modo A Bíblia diz Que ele sobe E de repente Eles deixam de enxergá-lo Porque ele foi oculto Pelas nuvens Quando a Bíblia Fala sobre a sua volta Que ele aparecerá onde? Nas nuvens O ponto de desaparecimento Será o inverso O ponto de aparecimento Só isso? Não Lacarias 14 Quando fala do dia do Senhor E da vinda do Messias Diz naquele dia Os seus pés Serão colocados onde? No monte das oliveiras O lugar de onde ele saiu É o lugar de onde ele volta As nuvens que o ocultaram Então imagina Falando na linguagem Antigamente O filme sendo rebobinado Passando ao contrário Subiu Volta Todo desfecho Do tempo do fim Acontece naquele lugar E nós precisamos entender Que todas as profecias Já foram ditas Não Pré-determinando O acontecimento das coisas Mas Liberados da parte De um Deus preciente Que conhece tudo O que vai acontecer Pastor Quando a gente vai orar Lá em Israel É mais espiritual? Não Por que o Senhor Faz a caravana pra lá? Não é O propósito espiritual Eu lembro de uma vez Nós estávamos no ônibus E todo mundo Agora é entrada Triunfal em Jerusalém Falei Para com essa bobagem Eu falei O livro de Apocalipse Diz a cidade Que espiritualmente Se chama Sodoma e Egito Onde crucificaram Nosso Senhor Falei Isso vocês chamam De cidade santa? A Bíblia chama Falei Quando a Bíblia chama Está falando Dos adventos futuros De um lugar Onde o Senhor Estabelecerá um reino físico E a Bíblia diz De Sião sairá a lei E todas as nações Serão governadas por ele Então Não confunda O cumprimento futuro De promessa Com o que você tem hoje Eu fico doido Com um crente Que é por pedido De oração escrita No muro das lamentações Eu digo Tu tem acesso direto Ao santo dos santos Pelo nome de Jesus E acho que escrever Um pedido E botar num muro de pedra Que vai fazer a diferença Eu escrevo Eu quero ser batizado De novo no Rio Jordão Eu falei Você acha que santo É a água do rio Ou é o nome de Jesus Então assim Não vamos mistificar Nada do que tem lá É maravilhoso Não quero que você pense Eu já tiro lá sete vezes É maravilhoso Que perspectiva O emocional O entendimento Das distâncias Imaginar aquele cenário Aquela geografia Muitos dos lugares Que ainda são conservados Parecidos Você diz Cara aqui tudo aconteceu Mas não é mais espiritual Mas o que eu e você Precisamos entender Deus faz uma promessa Para Abraão E diz A sua descendência Será como a areia do mar Está falando de numerosa Mas ele também diz Sua descendência Será como as estrelas do céu Demora para a gente perceber Que Deus está falando De duas linhagens Deus está dizendo Vou te dar uma linhagem terrena Mas também te darei Uma linhagem celestial Então João Batista diz Das pedras Deus pode fazer nascer Filhos de Abraão Sabe o que ele está dizendo? Vocês não tem noção De onde Deus vai tirar O cumprimento da promessa Que ele fez A linhagem de Abraão E Paulo escreve Principalmente aos gálatas Mas também aos romanos Falando dos filhos da fé Então Às vezes O crente Olha para o judeu E diz Esse abençoado Que é filho de Abraão Nós somos filhos de Abraão Nós somos herdeiros Da promessa Quando Deus diz Para colocar Ismael O filho da escrava Da carne Que é o que estava Perseguindo o outro Ele diz O Israel natural Vai perseguir A linhagem dos filhos da fé Isso tem acontecido Desde o início do evangelho Mas assim como Deus disse Que em Isaac É que estaria herança E você precisa entender Que a promessa de Deus Tem se cumprido Por meio da igreja E a igreja Vai cumprir o seu papel Em Mateus 21 Jesus diz que A vinha foi entregue A um grupo de lavradores Que não dê os frutos Ele manda os servos Cobrar os profetas Eles matam Ele diz Vou mandar meu filho Talvez meu filho ouça Meu filho ouça A Bíblia diz Mataram o filho Mas Jesus pergunta Para os povos judeus O que é que o dono da vinha Vai fazer Com esse grupo de lavradores Ele diz Vai fazer perecê-los Vai dar vinha um outro grupo De lavradores Jesus diz Exato Que a seu tempo Entregue os frutos Quem é o outro grupo? A igreja dos gentios A linhagem de Abraão Passou então Israel acabou Sumiu do plano de Deus Essa é a chamada Doutrina da substituição Que até mesmo Os reformadores promoviam Não existe mais nada de Israel Tudo que você lê lá Só se cumpre na igreja Mas isso também não é verdade Porque em Romanos no capítulo 11 Paulo diz Se a diminuição deles O Israel natural Que eram os ramos naturais Foram quebrados da oliveira Para eu e você Gentios Sermos enxertados Se a diminuição deles Redundou em riqueza para o mundo A pergunta é Quanto mais a readmissão Ele diz Se a diminuição foi bênção Quanto mais a plenitude Então preste atenção Haverá uma restauração No tempo do fim De Israel A Bíblia diz Que o endurecimento Veio a eles Até que a plenitude Dos gentios Haja chegado Quando a igreja de Deus Tiver cumprido O seu papel E entregado os frutos E atingimos o ápice O sucesso E aqui você tem Uma igreja triunfante Algo muda Para que Deus termine Com a linhagem natural Aquilo que ainda não foi terminado E Paulo explica Porque os dons E a vocação de Deus São irrevogáveis E nós precisamos entender Que assim como Jesus Nos ensinou a dizer Venha teu reino Seja feito a sua vontade Os crentes O tempo todo Desde o início Deu maranata Vem Senhor Jesus Ele prometeu vir sim Mas nós precisamos orar Para que tudo aquilo Que foi dito se cumpra A igreja tenha um papel A respeito de oração De intercessão E de preparação Para tudo que vai acontecer No tempo do fim Eu comecei a entender Que Deus me fez parar Naquele lugar Porque senão Eu nunca dedicaria Tanto tempo e atenção Para pensar o lugar De Israel No plano e no propósito De Deus Como eu fiz lendo a Bíblia Durante aquele tempo lá Uma das coisas principais Que eu ficava olhando O tempo todo Quais são as promessas Sobre eles Que não se cumpriram Que ainda que se apliquem Também a nós Não se excluem deles E de repente De repente uma percepção Completamente diferente Nasceu Ainda estou tentando Digerir Tudo que eu passei lá Mas foi assim Um nível de percepção Que eu acredito Que vai dar um outro rumo No futuro Para tudo que nós vamos fazer Então minha vontade Agora não é só Levar a gente Para passear Turistar Como a gente fazia antes É começar a mobilizar Equipes de intercessores E dizer Vamos passear um pouco menos E orar um pouco mais Vamos de repente Sentar junto E ter aquela dinâmica Corrida Para aproveitar Só conhecer o lugar E estudar O que é que a Bíblia diz Então Tão logo eu tenha digerido Isso tudo Eu talvez fale mais Mas se for resumir O que foram esses dias Para nós lá E passou de dois minutos Parece que deram onze Eu resumiria Dessa forma Para vocês Vamos terminar então Bom, vocês podem continuar aqui Eu vou assinar os livros E depois vou para casa dormir Mas vocês Estão brincando Vamos ficar em pé Vamos orar Eu falei Vamos terminar Parece que ninguém Quer ir a lugar nenhum Meus recortenção Porque eu creio Que eu falo isso Pelo Espírito de Deus Virão dias De um convite Diferenciado Para o lugar Da intimidade E muita gente Distraída Não vai ouvir Ou perceber o convite É por isso que Volta e meia Você vai ver o senhor Falando isso Nas escrituras Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Basicamente ele está dizendo Não apenas escute Mas ouça No sentido de dar valor Ao que você vai ouvir Alguns de nós Vamos ser chamados Para um lugar diferenciado Eu acredito que o jejum Terá um papel Para quebrar A nossa desatenção A nossa distração E nos fazer Cada vez mais Atentos Para aquilo que ele tem Eu não sei explicar O que aconteceu Mas do meu espírito Eu sinto Não quero mistificar O número 7 Foi meu sétimo jejum De 40 dias Eu sinto que alguma coisa Quebrou Como nunca antes No plano espiritual Na minha vida em Deus No meu ministério Parece que essa recorrência Que Deus está nos chamando Ela vai produzindo Um efeito progressivo Que vai se acumulando Eu não consigo te explicar Mas tem um lugar Diferente para cada um de nós Eu estou determinado Em entrar Ficar nesse lugar Outro dia alguém Falou para mim Pastor O senhor é um pouco Aquele cara Que sonha com o futuro Tem que ter um nome para isso Visionário demais Eu falei Olha eu defino o visionário Mais ou menos assim Com a frase que eu vi De um outro Visitei o futuro Gostei do que vi E resolvi morar ali Existe algo A respeito Não apenas de sonhos Mas de percepção profética Há um lugar Para onde Deus Quer nos levar E eu sinto que isso Não deveria ser Apenas para poucos O chamado é para todos Nem todo mundo Vai aproveitar Mas eu creio Que de alguma forma Você que está aqui hoje Já está debaixo De uma conspiração divina E de um plano Para prestar atenção Em algo Então eu só queria Que a gente Nesse momento final De oração Não fizesse De só aquela formalidade Vamos terminar Porque tem que terminar Orando Mas que por mais breve Deve que seja Que você possa dizer Senhor Eu quero ouvir Corresponder Eu quero entrar Nesse lugar Amém Pai muito obrigado Por esse tempo De conversa De compartilhar De reflexão De instrução Eu oro a Deus Sob a vida De cada um deles Eu oro por algo novo Em nome de Jesus E para a glória de Deus E para a glória de Deus